Dessa equipe Panaibana vai tentar descontar no placar, pegou a sobra, tá na sofrência, vai tentar o chute, mandou lá pro Mercado Velho, mandou lá pro Mercado Central, tiro de meta para o Autos, para o Marcelo, lá vai o time do Litorana, apanha da bola, posição legal, posição legal, o que foi seu juiz? O que foi seu juiz? E a torcida vai a sonora da arbitragem, vai dedurar alguém ali, o árbitro recebe um dedo duro ali do quarto árbitro, recebe o Júlio Ferrari, o Júlio Ferrari volta para o Marconi, é o do Santos para o Marconi, para o Camisa 10, para o Marconi, para o Júlio, do Santos, já pega a bola para o time do Panaibana, salta para a equipe Panaibana, vai chover lá a bola na boca do gol, vai de Franca, tirou do outro, vai para o Fé de Trabalho, no campo de defesa, para o número 3, um desquentado na partida, posição legal, o Panaibana tem da costão do jogo, lá vai, esse aí acabou de entrar, cruza, tira a zaga do alto de cabeça, pega a sobra, agora, posição legal, corta a zaga do alto na hora cá, arregaça de cabeça, arregaça de cabeça, e falta de ataque, já saiu da marcação, recebe o Júlio Ferrari, pode pintar o terceiro gol, a torcida anima, soltou, posição legal, agora, corta a zaga, e esse que eu tenho para o time do alto? Eu creio que, na minha opinião, na minha opinião, é o primeiro escanteio para o time do Jacaré da Terra da Mangá, Autoriza o árbitro, número 10 na cobrança, pode pintar, eu estou sentindo o cheiro do terceiro gol do alto, levanta na boca do gol, quem sobe a zaga, Gilmar Bahia, o alto ainda está no ataque, está na ponta esquerda, encara a marcação da defesa, o Gilmar Bahia cruza na boca do gol, a zaga corta, rechaça o time parnaibano para o lateral, deixa eu ver, quem vai mexer no alto, vai mexer o alto, vai sair, vai sair o ontem, entrou o 17, só Deus sabe quem é, O time parnaibano tenta gostar do jogo, tenta diminuindo o prejuízo lateral, lateral, Copa bota para o número 7 na cabeça de Arama Recuado, ele está preso na marcação do número 10, e direto pela linha de fundo em tiro de metade, O parnaibano está querendo encostar do jogo, não manda a mano, cruza, muito alto, vamos ver quem sobe, domina, agora o Betiu pegou na bola, já tenta ligar o contra-ataque, cadê o Manuel, o Manuel está pedindo bola, o contra-ataque pode ser mortal, solta meu amigo, solta a bola, bota por cima do zagueiro, posição legal, a zaga chega na hora de ganhar com Gilmar Bahia, o parnaibano, número 10, faz o lançamento para o campo de ataque, o goleiro tenta sair de líbero, Bola na boca do gol, a torcida animando o altos, a torcida animando o time do altos, enquanto que o parnaibano botando no ataque, jogador de número 5, botando na boca do gol, tem pedido o seu juiz, Tem pedido o seu juiz, segundo o Bandeirinha Cusa, agora já começou o caicai, agora já começou o caicai, o goleiro Marcelo se joga no chão para dar uma esfriada no jogo, já começou o caicai de jogadores altoenses, pode administrar a vantagem, Animação aqui da galera, alto esse, alto sope, alto sope com o jacaré nas costas, na estampa, Vai Juro Ferrari, vai tentar o terceiro gol, o número 7, cruza, foi travado, esse canteio para a equipe do jacaré, Bola no final, após o toque de cabeça de Betinho, o goleiro solta, bate roupa e Betinho faz o terceiro gol, 3 a 0, 3 a 0, festa da torcida altoense, cruzamento de canteio, bola no segundo pau, Betinho pega de cabeça, o goleiro espalma, solta, cata a borboleta, bate roupa e Betinho escolha para o fundo da rede, 3 a 0, alto,